e começou a votação antecipada com vista às eleições provinciais de Toronto e de Orwa. Os eleitores em dois círculos eleitorais de Scarborough-Gilwood e Canada-Carleton exercem o direito de voto entre os dias 19 e 21 de julho. O dia das eleições está marcado para 27 de julho. O círculo eleitoral de Scarborough-Gilwood, na zona leste de Toronto, está vago desde que a liberal Mitzi Hunter, que detinha um dos poucos lugares, se demitiu no mês passado para concorrer, sem sucesso, às eleições à Câmara Municipal de Toronto. Já o círculo eleitoral de Canada-Carleton, na zona de Orwa, ficou vago em março quando Mary Lee Fullerton deixou o cargo de ministra da Infância, da Comunidade e dos Serviços Sociais. Também nos próximos seis meses, terá de ser convocada outra eleição intercalar em Kitchener Center depois de Laura Maylindo, dos novos democratas, se ter demitido do lugar que ocupava recentemente.